Bota a criança pra dormir pra gente se entender Eu tô querendo namorar, desliga essa TV Já tá fazendo uma semana que eu tô afim Você se liga na novela e nem liga pra mim Tô cansado de ficar nesse castigo toda noite Tô dormindo no sofá, no hora, veja Deixa eu ver seu bebidão Se desenrola e sai desse lençol Que eu me entrego de bandeja Tudo que eu penso você sempre nega Dá pra notar que o orgulho te cega Fica cobrando coisa que não deve Perdendo tempo fazendo essa greve Vê se não pisa no prato que come Vê se entende de vez que eu sou o seu homem Seu homem Me chama Tô com saudade do calor da nossa cama E quando a gente fica junto acende a chama Você não vê que isso é carência de quem ama Me ama Me ama Me chama Me chama E quando a gente fica junto acende a chama Você não vê Você não vê que isso é carência de quem ama Me ama Alô, povo sereno? Chega mais Bota a criança pra dormir pra gente se entender Eu tô querendo namorar, desliga essa TV Já tá fazendo uma semana que eu tô afim Você se liga na novela e nem liga pra mim Tô cansado de ficar nesse castigo toda noite Tô dormindo no sofá No hora veja Deixa eu ver seu baby doll Se desenrola sai desse lençol Que eu me entrego de bandeja Vou dizer Tudo que eu penso você sempre nega Dá pra notar que o orgulho te cega Fica cobrando coisa que não deve Perdendo tempo fazendo essa greve Vê se não pisa no prato que come Vê se entende de vez que eu sou teu homem Teu homem Me chama Vou com saudade do calor da nossa cama E quando a gente fica junto acende a chama Você não vê que isso é carência de quem ama Me ama Me ama Me ama Me chama Me chama Vou com saudade do calor da nossa cama Quando a gente fica junto acende a chama Você não vê que isso é carência de quem ama Me ama Me ama Me chama Alô, vamos sereno, muito obrigado pela moral de dividir essa canção com a gente Pai, a gente que agradece o convite Valeu, revelação Tamo junto Agora eu vou dizer, essa mulherada é muito boa, mas Complicado, né? É muita greve de amor É tudo igual Mas só muda o endereço É muita genevação É muita greve de amor E eu vou dizer É muita Tai É muita alegria É muita alegria Obrigado.